Oi gente, que bom tê-los aqui no canal, vocês repararam que eu dei uma parada aqui, fiquei de férias nessa virada de ano, mas já tô voltando aqui com tudo. Meus lobinhos, obrigado pela paciência aí, mais uma vez pela sua companhia, fiquem à vontade pros comentários, pros likes. E se você tá conhecendo agora esse ano esse espaço, me dá uma força, faz a inscrição no canal, ativa esse sininho aqui, eu te agradeço muito por essa força e vamos junto, tá bom? Olha só gente, eu descobri aí com exclusividade que é a Argus, uma empresa de investigação privada que presta serviços de espionagem move uma ação contra a cantora Simaria Mendes e cobra o pagamento de serviços prestados pra ela em 2022. De acordo com os autos processuais aí que eu tava lendo, eu tive acesso exclusivo a essa documentação, tudo isso foi feito aí então na época com a assessora de imprensa da Simaria, Flaviane Torres. A empresa alega, gente, que as reuniões presenciais foram efetivadas diretamente com a Simaria, ou seja, a própria cantora. A Argus afirma que durante aí os serviços prestados, ficava à disposição da cantora e da assessoria da Simaria 24 horas por dia e apresenta uma série de print dos diálogos que eram feitos aí por meio do aplicativo WhatsApp. Gente, a empresa também apresenta fotos e mostra que no dia 13 de setembro de 2022, Simaria havia esquecido inclusive a bolsa de luxo de alto valor na empresa após uma reunião presencial. A empresa alega aí a justiça, gente, que por se tratar de uma celebridade, né, que fez dupla com a Simone e Simaria, já que atualmente ela segue em carreira solo e por conta das consultas objetivarem a vida íntima, pessoal e familiar dela, tiveram que fazer um contrato de confidencialidade. Mas, gente, de acordo com o processo, esse contrato acabou não sendo confeccionado porque a relação de confiança foi rapidamente perpetuada entre as partes, gente. E a representante legal da empresa, gente, alega o seguinte, que em comum acordo foi emitido uma nota, um boleto aí, né, com uma nota fiscal como meio de contração aí de prestação de serviços para a Simaria pagar no valor de 10 mil reais, as quais foram enviados aí pelo aplicativo WhatsApp, ele está entre essas telas aí que eu te falei, né, e a Argus, ela ainda alega também nos autos, gente, que após a cantora não quitar a dívida após as investigações, diversas tentativas extrajudiciais de cobrança foram feitas todas sem sucesso. Os comunicados também foram anexados aos autos processuais. Esse processo foi aberto, gente, contra a cantora. Em março do ano passado, está cobrando um total de 13 mil reais e pouquinho. Atualmente, a Justiça tenta intimar a Simaria para que ela apresente sua defesa e esse processo siga aí o seu curso normal, gente. Uma questão ética é não apresentar esses prints que estão aí no processo, que eu poderia fazer agora, mas esses diálogos, enfim, são diálogos entre a equipe da Simaria e essa companhia aí de investigação, isso está tudo nos autos processuais, os verdadeiros motivos, né? A gente sabe que foi feito um contrato de confidencialidade entre a empresa e a Simaria e eu vou falando desse processo aí conforme eu for recebendo mais notícias, tá bom, gente? Mais uma vez eu peço a sua força, faz a inscrição aqui no canal, ative esse sininho que vai me ajudar muito esse ano a continuar esse trabalho na internet. Eu te agradeço muito por isso, um beijo grande, vida boa e leve aí para todo mundo.